Esse aqui é um instrumento da polícia, só que quem usava era exatamente o marido de uma mulher que não quer gravar nenhum tipo de entrevistas, mas aqui já saindo os advogados. Doutor, a sua constituinte, ela era algemada pelo marido. Conhece que está algema? Informações prestadas por ela em depoimento. Ele alega que ela tem um suposto amante e isso ela não confirma. Simplesmente ele se vitimou, né? Ele começou a traí-la e diante disso ele se vitimou para que ela saia de casa e ele coloque a outra no vocáculo. E agora, doutor, qual é realmente a situação dela? O que vai acontecer, principalmente com ele? Olha, nós temos aí uma medida protetiva para que ele se ausente da casa, né? Para que a casa fique com ela. E nós vamos dar entrada, já está inclusive em trâmite, o divórcio, né? O pedido de divórcio, que é o que vai realmente sanar a situação. Porque se o casal não se entende mais, a solução é o divórcio. E não brigas ou outro tipo de atitudes que não devem ser tomadas por ninguém. Você chegou a ser algemada pelo teu marido? Sim. E qual o motivo que ele alega? Ciúmes. Motivo ciúmes. Você já está separada? Separada, assim, porque eu não quero mais ele, né? Mas eu quero o divórcio. E ele? E ele não quer aceitar. Aí fica botando as pessoas para me confiscar, tá entendendo? Fica botando vigia, tá entendendo? E me agredindo, né? Degridindo minha imagem para o povo, falando de mim para Deus e o mundo. E eu não suporto mais essa vida. Ele reconhece esta arma, esta algema como sendo dele? Black, não. E vamos nos ater ao que vai ser discutido na justiça. Então, é só isso. Tá certo. Delegado Carlos Jorge, daqui para frente, o que vai acontecer? É como o doutor diz, em caso de justiça, tá resolvido. Daí a justiça vai analisar e vai dividir os bens, vai fazer a separação, vai tomar as medidas cabíveis. Então, tá aí a mulher alega que viveu algum tempo algemada. E o fato acaba aqui na delegacia do sétimo distrito policial. Tá na lente? Então tá na tela da TV Antena 10 Black.